Fala galera, LNSR15 na área Bom, todo mundo já sabe, né, essa aqui é a nossa página no Facebook facebook.com.br evoxinfo e o nosso canal aí no Youtube Bom, a gente tá trabalhando aí com essa playlist ultimamente, que se chama curso Linux básico o curso básico Linux a gente tá trabalhando também na... tá pra trabalhar na intermediária e na avançada mas primeiro eu vou deixar a básica mais avançada... ter mais vídeos e tal pra gente poder depois já começar a postar vídeos do intermediário e do avançado Bom, no primeiro vídeo eu falei sobre a introdução, né, Agno Linux expliquei o que era o conceito de software livre sobre o que que era o Linux em si, como é que funcionava, quem criou ele e tal Na segunda eu fiz um vídeo curto de 5 minutos mas porque eu já tinha feito um vídeo sobre isso, que é instalando o Linux então eu só fiz um vídeo explicando mais ou menos porque, né, a gente vai precisar instalar o Linux agora então, né, como eu expliquei nesse último vídeo, a gente vai instalar o Linux e tal pra poder já rodar os comandos, eu já explicando e falando e vocês já poderem ir testando aí com vocês então a aula de hoje vai ser uma aula que eu ainda não dei nome mas ela vai falar então um pouco mais sobre o Linux e a gente já vai começar a conhecer então na prática mais o Linux vamos lá então bom, primeira questão que eu quero falar é de arquivos, né deduzo então que vocês já sejam alguns usuários tanto do Linux, do Linux ou do Windows, né mas a gente vai aprender do básico então a gente vai aprender o que que são arquivos arquivos, bom, arquivos são, digamos, lugares onde você guarda certas informações, né pode ser um arquivo de texto, um arquivo de áudio, um arquivo de vídeo e tal então pra identificar esses arquivos, além do nome, né que pode ser um nome tanto aleatório quanto o nome que você dá a um certo arquivo existe a extensão do arquivo bom, aqui eu tenho um vídeo que o nome dele é OneTitle, né ou sem título, mas é um nome e ele é .mp4 então existe as extensões o que que seria .mp4 mp4 é um formato de vídeo então o que que ele quer dizer? ele quer dizer que ele é um arquivo de vídeo no formato mp4 isso facilita também aos próprios programas eles identificar os tipos de arquivos e quais programas vão rodar esses tipos de arquivos tá então existe o arquivo .txt existe o .sh que é um arquivo que a gente vai ver bastante no Linux que no Windows a gente não vê muito que são arquivos, um, scripts, né que são, é, um arquivo script que é interpretado pelo bin e tal arquivo .log, né que são arquivos de logs arquivos .gz ou tar .gz tá a gente vai ver bastante isso também que no Linux a gente usa muito .rar, né que digamos é um arquivo compreensado e tal mas no Linux ele tem um .gz que também é um arquivo um arquivo que é compreensado só que ele é compreensado num programa diferente então ele não fica .rar ele fica .gz e também é diferente pra descompactar esse arquivo a gente vai ver isso mais pra frente e arquivo .html então que é páginas web, né aqui no meu .haze esse aqui é o esquema, então de, de 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 digamos de arquivos tipo o, é, o digamos o explorer, tá do Windows aonde mostra os arquivos que eu tenho mostra ali a minha pasta pessoal a área de trabalho o disco local, né que é onde tá o meu sistema mostra os outros HDs aí que tão rodando é, tem um HD aí de seiscentos e vinte e nove giga um de setecentos e noventa e mais um aqui que não especifica o tamanho mas diz o nome mostra já o que tem dentro, tá pode mudar sim de Linux pra Linux de distribuição pra distribuição é, como é que vai ser o esquema aqui disso aqui mas a princípio é, não muda muito, tá muda o que eu digo que muda é a questão visual e tal mas os locais ali onde as pastas estão e pra que que serve é, cada coisa é, praticamente o mesmo tá então a extensão do arquivo também ajuda a saber o que precisamos fazer para abri-lo, né a extensão na maioria dos casos não é requerida pelo sistema operacional você pode ver que até tem tem alguns arquivos que você salva que ele não aparece a extensão mas dentro ele tem sim uma extensão tá e no Linux existe também a questão de permissões que a gente vai ver mais pra frente, tá mas é conveniente o seu uso para determinarmos facilmente o tipo de arquivo que o programa precisa para usar, né para abri-lo aí aqui fala um pouco né do tamanho dos arquivos né que existe o bit existe o o o byte existe o megabyte o gigabyte o terabyte e assim vai, tá aí tem um esqueminha ali do do que que é como é que é cada um e tal mas o que a gente sabe mais ou menos é que o menor é o bit daí vem o byte depois vem o mega depois vem o giga que é 1024 mega o tera que é 1024 gigas tá isso é bem trivial aí existe arquivos binários de texto, tá arquivos de texto são todos aqueles arquivos .txt .doc e tal que você consegue interpretar você consegue ler aquilo ali e existe os arquivos binários, tá que daí são arquivos que são códigos e tal que só a máquina mesmo consegue decifrá-los, tá isso também é bem de barbá bom o linux ele tem um negócio chamado FHS tá é file hypersystem alguma coisa assim deixa eu ver se tem um nome aqui não vai ter o nome mas é um esquema um esquema de pastas no linux então o que aconteceu quando o linux foi disseminado assim aconteceram vieram várias distribuições o kernel linux bombou mesmo aconteceu isso de ter muitos sistemas operacionais rodando linux o que acontecia eu desenvolvi um programa então pra linux aí onde eu vou instalar esse programa vou instalar na pasta programas pô mas daí numa distribuição existe essa pasta e na outra não aí já complica um pouco as coisas então o que foi criado foi criado esse esquema onde diz tais pastas que tem que ter num sistema linux tá então para um sistema ser considerado um sistema baseado em linux ele precisa ter esse esquema de pastas claro que ele pode ter pastas adicionais mas ele não pode ter não pode ficar sem ter essas pastas tá e elas foram divididas você pode entrar aí no seu no seu disco aqui no seu sistema de arquivos aqui tá eu não vou mostrar como entrar pelo terminal ainda porque eu não quero confundir a cabeça de vocês então a gente não vai ver o terminal ainda e aqui então tá o meu esquema de pastas aqui eu já identifiquei que existe arquivos a mais aqui tá mas isso daí vai de distribuição para distribuição mas há pastas que você vai ver em todos os linux tá exatamente para isso e também cada pasta tem uma função tá o diretório raiz né que é aqui onde eu tô bom eu não queria mostrar o terminal mas eu vou mostrar aqui você pode abrir o seu terminal então ele tem este símbolo aqui o nome dele terminal ou você pode vir e pesquisar aqui terminal que ele vai aparecer aqui ó tá isso aqui então vai ser a primeira vez que a gente vai entrar no terminal no curso aqui eu vou rodar daqui então fica mais fácil tá então aqui tô no meu terminal já vamos aprender alguns comandos o comando cd tá que é pra você entrar numa pasta o comando ls que é pra você listar os arquivos daquela pasta e o comando pwd que é pra mostrar aonde você está então aqui tá abriu o terminal aonde eu que pasta que eu tô aqui quando eu abro meu terminal vou dar um pwd eu estou na pasta barra home barra linhares eu estou a mesma coisa que eu entrar aqui entrar em minha pasta pessoal tá barra home barra linhares então eu tô na pasta pessoal do usuário linhares isso a gente vai ver mais pra frente não se preocupem então bom eu vou entrar num diretório que se chama diretório raiz tá ele é o símbolo dele no linux é o barra invertido então se você digitar cd barra e der um enter você vai ver que aqui em vez de ter um til agora tem um barra o diretório raiz o diretório home o diretório principal do usuário que aqui no meu caso é o usuário linhares que era barra home barra linhares ele é especificado pelo til e aí a pasta raiz é ali a barra tá então aqui eu estou no diretório raiz do meu sistema tá o diretório raiz é o principal diretório do sistema linux tá dentro dele estão todos os diretórios do sistema o diretório raiz é representado por uma barra como eu já mostrei assim se você digita cd barra você estará acessando o diretório raiz então já que a gente já aprendeu os comandos novos vamos dar um ls aqui que a gente já vai listar o que tem aqui dentro pã beleza então já tem várias pastas e arquivos aqui o que a gente já pode tirar de lição aqui do terminal do linux normalmente o terminal vem com cores tá então essas cores não são só para ele ficar bonitinho elas tem funções também tudo no linux tem uma função a cor azul essa cor aqui significa que esse bin aqui é uma pasta a cor verde aqui acho que é um verde ou é um azul sei lá essa cor aqui mais mais clara vamos dizer assim ela significa que isso aqui é um arquivo tá e aí o tmp também é um arquivo então o que está em azul é pasta e em outras cores são arquivos vai ter diferença nas cores de arquivos também se for um arquivo .gz vai ser vermelho se for um arquivo executável ele vai ser um azul bem forte um verde bem forte tá isso a gente vai ver também bem mais para frente então nele estão localizados outros diretórios que a gente já pode identificar aqui barra bin tá sbin usr mlt tmp o var o home tá todos esses diretórios eles tem funções específicas dentro do linux que a gente vai ver logo deixa eu ver aqui a estrutura dos diretórios também é chamada árvore de diretórios porque é parecida com uma árvore de cabeça para baixo cada diretório do sistema tem seus respectivos arquivos que são armazenados conforme as regras definida pela FHS File System Hierarchy Standard hierarquia padrão do sistema de arquivos tá definindo que tipo de arquivo deve ser armazenado em cada diretório bom ali fala um pouco do diretório atual então já é o comando que a gente aprendeu que é o PWD né o diretório home então vamos achar aqui o diretório home ele está aqui como eu faço para entrar nesse diretório agora eu vou dar o nosso cd home né pã entrei vocês já viram que mudou aqui agora é um barra e o home tá então mudou outro comando que a gente vai usar muito tá segure o contra e aperte l ele limpa o terminal às vezes você está usando o terminal direto tem vários comandos ali você quer limpar o terminal beleza contra o l tá ou clear e entra aí limpa também tá se você quiser ver é só rolar a bolinha para frente para cima que você vê ali o que foi já digitado então eu estou aqui dentro do barra home para que o barra home serve também é chamado diretório do usuário tá vamos dar um ls ver se tem alguma coisa aqui dentro aqui é o seguinte cada usuário que é criado no computador ele cria uma pastinha dentro desse barra home então quando eu estiver logado com o usuário linhares a minha pasta pessoal vai ser a pasta barra home barra linhares e se eu tivesse um usuário no meu computador que fosse João bom aqui dentro estaria a pasta João então quando eu logasse lá no começo como usuário João eu entraria então na pasta barra home barra João tá e mesma coisa se você digitar o cd útil tá aqui eu entraria no linhares mas se eu tivesse logado no João eu entraria na pasta pessoal do usuário então a pasta pessoal do João ali na pasta pessoal então tem os documentos vídeos tudo fica ali dentro e outra coisa se você loga com outro usuário o usuário não vai poder dependendo dos privilégios ele não vai ter acesso a sua pasta cada usuário inclusive o hot possui seu próprio diretório onde poderá armazenar seus programas e arquivos pessoais esse diretório está localizado então ali no barra home barra usuário nome do usuário o diretório também é identificado com o tio então já falei disso o diretório do hot a gente não falou ainda de usuários mas uma coisa bem clara que tem que estar na mente já de vocês agora que vocês não estão entrando no linux é que existe um administrador do computador ou seja usuário no linux se chama hot então o hot ele é o usuário supremo é o supremo senhor do computador ele pode fazer o que ele quiser então ele também tem uma pasta pessoal só que a pasta dele não fica aqui no barra home outro comando que a gente vai aprender agora cd dois pontos ele sobe uma pasta então ele volta uma pasta e também existe o cd eu acho que é traço deixa eu ver se é não não é traço bom mas enfim daí você dá cd dois pontos e vamos dar um ls aqui de novo no barra aqui ó o hot ele tem uma pasta pessoal que é chamada barra hot então ela não tá dentro do barra home tá ela tá dentro do barra direto já hot tá então se eu der um cd hot ó permissão negada tá por quê porque aqui eu estou logado com o meu usuário linhares bom a gente vai aprender isso mais pra frente tá eu não vou falar agora senão vai confundir a cabeça de vocês diretório superior então é voltar pro diretório superior cd dois pontos e o diretório anterior é com traço mesmo mas não sei porque não deu aqui caminho para diretórios e tal estrutura básica de diretórios no sistema linux então vamos limpar dá um ls beleza a gente vai ver agora pra que serve cada pasta dessas aqui tá o barra bin contém arquivos programas do sistema que são usados com frequências pelos usuários então ele é mais ou menos como se fosse ali um arquivos e programas do windows tá então ali tem os arquivos e programas tem mais coisa também barra boot contém arquivos necessários para inicialização do sistema para dar o boot né no sistema barra cd run não sei se tem essa aqui tem beleza ponto de montagem de cd então o linux também tem uma diferença existe uma grande diferença dele do linux para windows quando você coloca um cd quando você coloca um pendrive tá ele monta esse pendrive esse cd de um jeito diferente e você pode montar ele em qualquer pasta que você quiser mas isso também a gente vai ver mais perfeito barra mídia né normalmente então onde fica os pendrives e os hd's que você coloca deixa eu até entrar aqui cd mídia dá um ls aqui não tem ponte de montagem de dispositivos diversos rede pendrive cd run e hd's externos e tal vai ficar montado aqui de padrão mas você pode mudar esse padrão se você quiser barra etc tá onde fica os arquivos de configuração local do sistema é isso é configuração do seu computador local barra flop é que isso mudou tá cada ano eles vão atualizando então o fhs as vezes tem pastas que são descritas em alguns livros que aqui já não existe mais tá já foram tiradas deixa eu ver aqui barra home que a gente viu barra lib onde tem as bibliotecas compartilhadas pelos programas do sistema módulos do kernel lost mais mais fund local para gravação de arquivos de atuais recuperados pelo utilitário fs ck ponto e st2 cada partição possui seu próprio lost fund esse lost fund na verdade existe uma coisa no existe como é que eu vou dizer existe formatos de hd que são formatados em tipo fat fat 32 ntfs e daí no linux eles normalmente são formatados com ext for que é o último agora que é o 4 então é ext for tá e esse sistema de 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 formatação ele tem um negócio que ele salva digamos caiu energia aqui agora ele vai salvando as coisas que você vai fazendo no seu hd e normalmente ele consegue recuperar isso tá de modo bem versátil e que funciona mesmo então essa pasta significa isso tá onde ele fica salvando esses arquivos pra depois ele se der alguma pane alguma coisa e travar tudo ele volta tranquilo barra mnt ponto de montagem temporário o barra proc que tem muita coisa nesse barra proc a gente vai ver logo pra frente sistema de arquivos do kernel esse diretório não existe no seu disco rígido ele é colocado lá pelo kernel e usado por diversos programas para fazer sua leitura verifica configurações de sistemas pode modificar o funcionamento de dispositivos a gente vai aprender a mexer nele ele tem várias coisinhas que você modificar até questões do seu sistema é bem legal o barra proc barra sys sistema de arquivos do kernel esse diretório também não existe então no disco rígido ele é colocado lá pelo kernel e barra hot que é o diretório do usuário hot barra sbin diretório de programas usados pelo super usuário usuário hot então os programas dele ficam nesse sbin para administração e controle do funcionamento do sistema barra tmp é um diretório de armazenamento temporário então os coques e essas coisas ficam ali barra usr contém maior parte dos seus programas normalmente acessíveis somente como leitura isso quer dizer que não dá para alterar ele só dá para ver o que tem lá dentro barra var contém maior parte dos arquivos que são gravados com frequência pelos programas do sistema e-mail spool de impressor e-cachei etc nomeando arquivos que não precisa bom então galera a aula de hoje era isso a gente falou então de diretórios e tal a gente aprendeu a mexer um pouquinho bem pouquinho mesmo no terminal a gente vai aprender muito mais que o terminal realmente ele é a ferramenta que você mais vai usar no linux ele é extremamente versátil e bom por hoje era só valeu falou até a próxima se inscrevam no meu canal compartilhem o vídeo se puderem e curtam a nossa página no facebook falou